Já mandei-lhe entregar o mar Que você viu, que você pediu pra eu dar Outro dia em Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Talvez se pregue amanhã de manhã Manhã bem cedo a tecida de sol Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada do rádio azul Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada do rádio azul Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada do rádio azul Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada do rádio azul Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada do rádio azul Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada do rádio azul Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada do rádio azul Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é samba Esse samba que é visto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tudo Mais que nada, um samba como hoje tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Diz aê, diz aê Ô, 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 variaio, opa, opa, opa Ô, 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 variaio, opa, opa, opa Oh, 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 Mariaio, obá, obá, obá Oh, 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 Mariaio, obá, obá, obá Deus entendeu de dar a primazia O vento mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus deu Deus entendeu de dar toda magia O vento mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velório também Deus deu E Deus deu E Deus dá 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 Toda menina baiana tem um santo E Deus dá Toda menina baiana tem encanto E Deus dá Toda menina baiana tem um jeito E Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também E Deus dá E Deus dá E Deus tem Deus de dar a primazia O vento mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também E Deus deu Deus deu Deus deu Deus e Deus te dar toda magia Tudo bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelorinho também Deus deu Ah, 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 ah Que Deus deu Oh, oh, oh Que Deus deu Ah, 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 ah Que Deus deu Oh, oh, oh Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Oh, oh, oh Que Deus deu Que Deus deu Oh, oh, oh Que Deus deu Oh, oh Que Deus deu E você é da cor de Deus E Deus é E Deus é E Deus é E Deus é E Deus é